Tá bom. Voltamos a mostrar a visita da chanceler alemã Angela Merkel ao Brasil. Ela foi recebida pela presidenta Dilma Rousseff e agora elas se encaminharam para o Palácio do Itamaraty, onde será oferecido pelo governo brasileiro um almoço à chanceler alemã e também a toda a sua comitiva. Estamos com imagens ao vivo do Palácio do Itamaraty. Lembrando que a chanceler alemã chegou ao Brasil na noite desta quarta-feira, se reuniu com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio da Alvorada e hoje de manhã esteve, durante todo o período, com a presidenta Dilma Rousseff, a partir das 10 da manhã, primeiramente numa reunião privada entre as duas chefes de governo, depois essa reunião foi ampliada para a participação de representantes do governo alemão e do governo brasileiro. Muitos temas foram discutidos para o fechamento de acordos. Cerca de 15 acordos são esperados a partir desta visita da chanceler alemã Angela Merkel ao Brasil. Áreas de interesse entre os dois países para o fechamento desse acordo são primeiramente o comércio bilateral entre os dois países, mas muita coisa também está sendo discutida em termos de educação, ciência, tecnologia e meio ambiente. Estamos com imagens ao vivo do Palácio do Itamaraty em Brasília. A presidenta Dilma Rousseff aguarda a chegada da chanceler alemã Angela Merkel para o almoço que será oferecido à chefe de governo alemã e à sua comitiva. Minutos atrás, a presidenta Dilma Rousseff e a chanceler alemã fizeram uma declaração à imprensa e destacaram, entre outros pontos, a coincidência de visão e de interesses entre as duas nações sobre as ações necessárias em relação à mudança de clima. Os dois países se preparam para a 21ª Conferência sobre Mudanças Climáticas, a COP21, que será realizada em dezembro na cidade de Paris, capital da França. A chanceler alemã Angela Merkel, neste momento, é recebida pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Itamaraty. Estamos com imagens ao vivo. Entre os assuntos debatidos por Angela Merkel e Dilma Rousseff, também constou a reforma das instituições de governança global. Também temas da agenda de paz e segurança internacional, além de assuntos relacionados à segurança nas comunicações eletrônicas. A chanceler Angela Merkel lembrou que Brasil e Alemanha foram pioneiros na discussão desse tema, que é a segurança cibernética. Mas voltando a falar sobre o comércio entre os dois países, que está entre as pautas principais deste encontro, em 2013, o intercâmbio entre Brasil e Alemanha, intercâmbio comercial, superou 21 bilhões e meio de dólares. A Alemanha é o principal parceiro comercial do Brasil na Europa e é o quarto parceiro comercial brasileiro no mundo. Superado apenas pela China, Estados Unidos e pelo país vizinho nosso aqui, a Argentina. Estamos com imagens ao vivo do Palácio do Itamaraty. Você está acompanhando pela NBR, ao vivo, a visita da chanceler alemã Angela Merkel ao Brasil. Neste momento, estamos com imagens da comitiva alemã, que chegou juntamente com a chanceler Angela Merkel ao Itamaraty, onde vai ser oferecido um almoço pelo governo brasileiro. Vemos agora imagens do salão, onde vai ser oferecido este almoço pelo governo brasileiro, a chanceler alemã Angela Merkel e a toda a sua comitiva, que visita o país nesta quinta-feira. A reunião realizada pela presidenta Dilma com a chanceler Angela Merkel e também com a comitiva alemã é uma reunião do tipo mecanismo de consultas de alto nível. É a primeira vez que se realiza uma reunião desta natureza. Representantes do primeiro escalão dos dois governos discutem temas e a possibilidade de fechamento de acordos em diferentes áreas. São previstos pelo menos 15 acordos de cooperação entre Brasil e Alemanha, dois países que têm um intenso comércio bilateral e que têm também cooperação já em áreas como educação, saúde, tecnologia e inovação. A criação deste mecanismo de consultas de alto nível prevê a realização de reuniões presidenciais e também reuniões ministeriais a cada dois anos. A decisão de utilizar esse mecanismo de reuniões foi tomada pela presidenta Dilma e pela chanceler Angela Merkel em janeiro de 2013, quando elas estiveram reunidas na cúpula SELAC e União Europeia. Estamos com imagens ao vivo do Palácio de Itamaraty. A presidenta Dilma Rousseff recebe a chanceler alemã Angela Merkel para um almoço que será oferecido pelo governo brasileiro. Lembrando que a Alemanha é o principal parceiro comercial do Brasil na Europa e o quarto parceiro comercial brasileiro no mundo, depois da China, Estados Unidos e Argentina. Durante este almoço que será oferecido pelo governo brasileiro no Itamaraty, será feito um brinde à chanceler Angela Merkel. A última vez que a chanceler veio ao Brasil foi em junho de 2014, durante a Copa do Mundo. Senhoras e senhores, a senhora presidenta da República Dilma Rousseff. Senhoras e senhores, a senhora presidenta da República Dilma Rousseff. que, junto com a sua comitiva, está nos visitando. Excelentíssima senhora Angela Merkel, chanceler da República Federal da Alemanha, seja muito bem-vinda. Queria cumprimentar o presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros. O ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores ministros de Estado e integrantes das delegações da Alemanha e do Brasil. Queria cumprimentar também as senhoras e os senhores ministros, os senhores vice-ministros da Alemanha. Senadores, Dário Berger, Jorge Viana e Paulo Bauer. Deputados federais, Ana Amélia Lemos, Atila Lins, Benito Gama, Miro Teixeira, Rubens Bueno, Werner Wanderer. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores embaixadores. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores representantes do setor empresarial aqui presentes, da Alemanha e do Brasil, senhoras e senhores jornalistas, senhores fotógrafos, senhores cinegrafistas, senhoras e senhores. Uma vez mais, eu expresso a minha imensa satisfação de receber a chancelera Angela Merkel e a sua comitiva. Esta é uma reunião, uma oportunidade imensa, porque trata-se de uma reunião de alto nível entre os governos brasileiros e o governo da Alemanha. É uma reunião de alto nível para tratar de uma parceria, que é uma parceria estratégica entre o Brasil e a Alemanha, entre a quarta economia do mundo e a sétima economia do mundo. Nós, nesta reunião de alto nível, desenvolvemos um conjunto de conversas que começou anteontem, aliás, ontem à noite, com um jantar fraterno no Alvorada. E teve continuidade com a reunião entre os nossos ministros brasileiros e os ministros e vice-ministros alemães ao longo do dia de hoje, logo bem cedo. A partir daí, nós tivemos um conjunto de reuniões. Vocês podem ter certeza que tratamos de assuntos fundamentais, tanto para o Brasil quanto para a Alemanha. Esses assuntos versaram sobre a área comercial, a área de investimentos, considerando que no Brasil nós temos 1.600 empresas de origem alemã aqui atuando, aqui trabalhando, gerando emprego e gerando renda. Nós conversamos a respeito da oportunidade que teremos no final deste ano para apresentar as nossas ofertas comerciais do Mercosul e da União Europeia. Mas tivemos uma longa e extensa agenda bilateral, que versou sobre um conjunto de assuntos que contemplam a infraestrutura, que contemplam necessariamente a cooperação e educação, ciência e tecnologia e inovação, considerando a importância da Alemanha em relação à economia internacional, quando se fala em inovação, tecnologia e ciência. Sobretudo, quando se fala em aplicação do conhecimento na produção e nos processos. A Alemanha, nós sabemos, ela teve uma participação fundamental no processo de construção da identidade brasileira. Mais de 250 mil alemães migraram para o Brasil. Hoje, cerca de 5 milhões de brasileiros possuem antepassado alemão. Entre eles, Oscar Niemeyer, visionário arquiteto que projetou Brasília, e querida chanceler Angela, projetou todos os edifícios nos quais a senhora esteve, do Alvorada, passando pelo Planalto e agora aqui no Itamaraty. Este arquiteto, Oscar Niemeyer, que é responsável pela construção de Brasília, ele é uma das contribuições, das grandes contribuições, que o povo alemão deu ao povo brasileiro e à formação da nossa nacionalidade. Queria dizer à senhora que essas e outras migrações, essas imigrações nos ensinaram a ser tolerantes, nos ensinaram a conviver com a diversidade étnica e cultural. E isso é um trunfo na nossa trajetória histórica. Por isso, além das parcerias comerciais, além das parcerias na área de inovação, na área de educação, na área de saúde, de portos que nós assinamos hoje, é fundamental a nossa parceria na área cultural. E essa parceria na área cultural, ela dá toda a dimensão da importância que o Brasil atribui a este relacionamento. Porque, com base nessa parceria, estão os laços que nós temos e que formaram a nossa nacionalidade, mas também a grande contribuição que a cultura alemã deu ao mundo. Para que nossa afinidade, para que nossas iniciativas, para que os projetos que assinamos hoje dê frutos, é fundamental que a gente tenha e dê sequência a tudo o que conquistamos até agora. Agora, quero dizer à senhora que a Alemanha e o Brasil também têm em comum o desejo de construir um mundo justo e de paz. Defendemos uma governança mais representativa da atual situação, da correlação de forças entre todas as economias no mundo. Por isso, vamos seguir trabalhando firmes para a reforma do Conselho de Segurança da ONU e em todas as cooperações que temos nos fóruns internacionais, em especial na questão cibernética, ao defender a privacidade no mundo digital. Nós, hoje, chegamos a uma declaração importante sobre mudança do clima, uma declaração conjunta que mostra o compromisso de trabalharmos juntos na COP21 e, para além da COP21, a nossa visão de que o século necessita que nós tenhamos o compromisso, de que, até o final dele, nós tenhamos a descarbonização e não permitamos que haja um aumento de 2 graus na temperatura. Estamos firmemente engajados em tudo isso. Gostaria, senhora chanceler, de convidá-la para vir ao Brasil no próximo ano. Os Jogos Olímpicos no Rio serão uma ocasião para isso. Em 2016, nós esperamos ver milhares de alemães como durante a Copa do Mundo e não fazemos nenhum comentário sobre resultado de jogo nenhum. Esperamos que milhares de alemães atravessem o Atlântico e juntem-se a nós nesse evento único que celebra aquilo que acreditamos, celebra as relações democráticas, as relações de respeito, celebra a paz, celebra a tolerância e, sobretudo, é um momento de congraçamento, no qual nós todos somos, entre outras coisas, integrantes da humanidade. Aproveito essa ocasião, aproveito e, mais uma vez, digo à senhora, seja bem-vinda, mas aproveito esse momento para pedir a todos que ergamos um brinde a esses e a todos os alemães, a senhora, a sua comitiva e a todos aqueles que integram esse país e formam a nossa nacionalidade. Um brinde. Próset. Aproveito e entrego o Vinícius e o Tom Jobim, que são nomes de dois grandes artistas brasileiros e são os bonecos da Olimpíada. Rio 2016. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Presidenta, cara Dilma Rousseff, Excelentíssimas Senhores, Excelências, Deputados, Ministros e, por que não dizê-lo, cara reunião Brasil-Alemanha à minha frente. Muito obrigada, Sra. Presidente, cara Dilma, que tantas pessoas que contribuíram para desenvolver as relações entre a Alemanha e o Brasil, aos mais variados níveis, cultura, ciências, etc., é muito positivo e é uma pequena expressão daquilo que se passa todos os dias nas relações entre a Alemanha e o Brasil, mas sabemos que temos que cuidar dessas relações num tempo em constante mudança e é por isso que não é suficiente que só a Alemanha e o Brasil, e o Brasil e a Alemanha tenham relações estratégicas, uma parceria estratégica, mas que seja preenchida com vida. E penso que neste encontro, nestas primeiras conversas intergovernamentais, nós conseguimos, temos relações tradicionais a nível dos ministros do exterior, dos ministros da economia e outros, quer nas questões do desenvolvimento, do clima, mas existem também outras áreas, novas áreas, onde possamos aprofundar a nossa cooperação e há novos desafios também. Acabei de dizê-lo na entrevista coletiva que o Brasil desapareceu do mapa em 2014, ou seja, o mapa da fome no mundo, e é uma notícia muito positiva porque isso indica que através da política inteligente, através da abertura para os parceiros, através do esforço econômico, é possível conseguir sucesso, não só para alguns, mas para muitos. Mas, e esse é o grande desafio alemão, é o grande desafio brasileiro, é sempre importante continuar, ampliar esse sucesso, não ficarmos parados face a inseguranças a nível internacional, de conflitos internacionais, de não ficarmos aqui, de não cruzarmos os braços, mas de continuarmos a trabalhar nesse desenvolvimento, e essa é a expectativa dos nossos cidadãos na Alemanha, mas também no Brasil. E é por isso que a cooperação é uma cooperação ao serviço das pessoas, não é uma cooperação do ponto de vista técnico, mas ao serviço das pessoas no Brasil, na Alemanha, mas muito além disso, quando se trata de questões internacionais, quando se trata de responsabilidade internacional, e nós, enquanto economias quarta, maior e sétima, maior, economias do mundo, estamos prontos para assumir mais responsabilidade, através da reconfiguração do Conselho de Segurança, também no grande desafio das mudanças climáticas, e sabemos, estamos bem cientes das responsabilidades diferentes que há aqui. Claro que o contributo ao não para essas mudanças, teve a ver com a industrialização do século XIX, mas é muito positivo que nesta altura também o Brasil esteja pronto a assumir cada vez mais responsabilidade para enfrentar essas mudanças, e é uma notícia muito positiva, um anúncio muito positivo, que o desmatamento ilegal vai ser reduzido para zero até 2030, o Brasil já conseguiu grandes avanços nessa área, e o país com a maior biodiversidade do mundo, deu o seu contributo para o mundo, apesar da agricultura, apesar da industrialização e a pesquisa, e o desenvolvimento e o apoio mútuo, vão levar-nos à frente nesse caminho. Foram horas muito emotivas, penso que para muitos outros também, que fazem parte da delegação, quando nos debruçamos depois sobre os diferentes aspectos que abordamos, digo obrigada em nome da delegação alemã, digo a todos aqueles que têm origem alemã, que provavelmente ainda nacionalidade alemã, e também há suíços aqui, germanófonos, bom, todos aqueles, todos os falantes da língua alemã, todos que têm origem na Alemanha, um fundamento qualquer, apelo a todos que continuem a dar um contributo para que haja cada vez mais aproximação entre os dois países, não do ponto de vista físico, porque existe uma enorme distância entre os países, uma enorme distância geográfica, mas somos países muito próximos, muito obrigado, brindo também a amizade, a amizade entre a Alemanha e o Brasil, e do fundo do coração, muito obrigada. Você acompanhou a visita da chanceler alemã Angela Merkel ao Brasil, ela se reuniu com a presidenta Dilma Rousseff, e neste encontro discutiram as relações comerciais entre os dois países, A Alemanha é o principal parceiro comercial do Brasil na Europa e é o quarto entre todos os parceiros comerciais do Brasil no mundo. A Alemanha também investe bastante na economia brasileira, a presidenta Dilma Rousseff lembrou que há cerca de 1.600 empresas alemãs em solo brasileiro. Mas além das questões comerciais, as duas chefes de governo também aproveitaram este encontro para debater temas como educação, inovação tecnológica, infraestrutura, investimentos em infraestrutura e também meio ambiente. Os dois países se preparam para a Conferência Mundial sobre o Clima, que será realizado em Paris em dezembro, e vão levar propostas que não apenas os dois países querem implementar, mas também que sirvam para orientar os próximos países. Nós encerramos aqui esta transmissão. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.